Apresentamos para você a JF1150T, uma das colhedoras de forragens mais versátil e produtiva da categoria. A JF1150T da JF Máquinas combina para você, produtor, tecnologia de ponta e força para oferecer o melhor rendimento na colheita de milho, sorgo, capim, capim azul, cana, entre outras culturas de verão e inverno. Com um design inovador, essa colhedora foi projetada para resistir às culturas mais pesadas. Esse é o novo dimensionamento do braço lateral, joystick para giro da Bic Quebrajato, que é uma plataforma recolhedora mais ampla, garante uma operação eficiente e de qualidade. A bica de saída, reestruturada com material anticorrosivo e proteção interna, oferece maior resistência ao atrito. O rotor da JF1150T possui 16 facas e 16 lançadores, proporcionando um processamento superior com picado ajustável em 12 tamanhos, de 3 a 21 mm. A tecnologia C nas facas do rotor, patente JF Máquinas, com perfil 100% em aço, garante maior durabilidade e estabilidade, sem desgastar o rotor. A manutenção da JF1150T é simples e prática, com troca de pinos e segurança rápida e fácil. Sua caixa de rolos conta com uma nova tecnologia de lubrificação centralizada, garantindo uma operação suave e eficiente. Ideal para pequenos e médios produtores, a JF1150T oferece um dos melhores custo-benefício do mercado. Seu design moderno facilita a limpeza e manutenção, enquanto o cardã reforçado transmite 40% mais potência ao rotor. Seja na colheita de cana-de-açúcar, milho ou outras forragens, a JF1150T entrega produtividade e qualidade incomparáveis. JF1150T, tecnologia, força e versatilidade para o melhor desempenho na colheita de sua forragem. Queremos que você experimente essa inovação por si mesmo. Agende uma visita com uma de nossas revendas autorizadas e descubra o que há de melhor em colhedoras de forragens. JF Máquinas, a líder mundial em colhedoras de forragens, é a solução para você, produtor!